Que assim o fosse, né? O povo pediu tanto calor que o calor veio, mas veio bem para nos animar. Que possamos, de fato, diante deste calor que o mundo nos proporciona, temos um calor fraterno. Um calor que muitas vezes nos move a salvação. E diante da primeira leitura que hoje nós ouvimos, acredito que algo tem que ficar em nossos ouvidos. O que nós hoje, enquanto seres humanos, nos preocupamos? Pare e pensa e reflita. O que nos tira o sono? O que nos tira a paz hoje? É o ter. É o ser. É isso que nos tira a paz. É isso que muitas vezes, que não nos deixa dormir. Pois algumas vezes, quando temos a vida estabilizada, mas sempre tem alguém que precisa de nós. Nós, no que fazemos, nos preocupamos com os outros. Eu vejo assim muitos pais, muitas mães, que tem essa preocupação com os filhos. E acredito que quando chega uma certa idade, já era para que os pais, as mães, tivessem paz. Mas não tem. Isso é algo que, vamos assim, poder evitar? Eu acho que não. Porque por mais que os filhos estejam bem, estejam, é porque a gente conhece muitas pessoas, tem pessoas que tem os filhos que estão correndo atrás daquilo que precisa. Mas tem pessoas que tem filhos que estão muito bem. Mas mesmo assim, os pais não deixam de se preocupar. Mas qual é a preocupação dos pais? A estabilidade financeira dos filhos. Se nós olharmos essa primeira leitura aqui hoje, onde nos fala o que nos basta, é o que? Um lugar para repouso, ou seja, uma casa e o que vestir, o que comer. Nem aqui fala de casa, fala o que vestir, o que comer. Será que nós teríamos condições de assim vivenciarmos a nossa vida? De não pensarmos numa casa melhor, num carro melhor, ou ainda, quando nós temos um carro bom, quando nós temos uma casa boa, temos que vender este carro, temos que vender esta casa. Acredito que diante do que nós aí vivenciamos ainda, estamos colhendo um não fruto positivo, mas negativo que foi a pandemia. Muitos tiveram que fechar suas empresas, fechar seus, assim podemos dizer, o seu meio de vida. E muitos entraram numa crise existencial, que hoje nós chamamos de depressão. Por quê? O desfazer daquilo que tem, para entre aços pegar algo de menor valor, deixou as pessoas em crise. Mas por quê? Porque elas tinham medo de viver numa casa simples, ou de ter um carro simples? Não. Elas estavam pensando o que os outros iriam pensar delas. Elas estavam pensando o que os outros vão dizer de mim. Mas, será que nós paramos para refletirmos e pensarmos? O que Deus quer de mim? O que Deus pensa de mim? O que Deus quer de mim? Estamos numa sociedade superficial, descartável. Isso não é só a lata de refrigerante que nós compramos. Muitas vezes também é como nós nos relacionamos com as pessoas. Qual é a nossa amizade com as pessoas? Por que eu me aproximo de outra pessoa? Será que é de fato porque eu quero o bem dela? Ou porque tenho interesse? Ela vai, entre aspas, me oferecer algo em troca da minha aproximação? Será que de fato temos amizades sinceras? Verdadeiras? E até mesmo quando nós falamos de família, meu Deus, como é triste, divisão de herança. As pessoas se matam por causa de bens materiais. O pai e a mãe passou a vida inteira juntando, pensando assim. Vou deixar para os meus filhos, algo para eles. Mas os filhos não pensam assim? Que bom que meus pais nos deixaram isso. Vamos ser justos uns para com os outros. Mas sempre tem aquele que acha que cuidou mais do pai. Que acha que a mãe gostava mais dele. E quer ser injusto na partilha. Querendo sempre mais. E nós como somos na nossa vida? Até mesmo, assim podemos dizer, profissional. Quantas e quantas pessoas não trabalham com comércio? É claro, o ganho justo vai ser necessário. Mas algumas vezes, muitos têm a tentação de ter mais. Ter mais. Ter mais. Eu tenho que juntar mais. Aí vem aquela leitura do evangelho onde Jesus fala o quê? Que aquela pessoa que ia ter uma grande colheita. E ele pensou o quê? Ah, eu vou ter que construir novos barracões. Novos silos para que eu possa colocar a minha colheita. E que Jesus fala? Tulo. Ainda hoje, Deus o chamará. Para prestar contas. A vida é tão breve para pensarmos muitas vezes em ter, em ser, em poder. Pensamos tanto nisso que esquecemos de viver a família. Esquecemos de viver o que o Senhor quer de nós. O amor. A convivência. Quando Jesus nos fala onde dois ou mais, aí estiver, eu estarei no meio deles. Essa convivência de comunidade. E olha, de nada nos adianta participarmos de toda a missa possível e impossível da nossa vida. E temos livros e livros de orações. Mas se lá fora, e também dentro da família, não sermos pessoas do amor, algo está errado. Até em nossas orações. Nós temos que refletir e colocar nossa cabeça e pensarmos. Será que eu trato de fato aquela pessoa, quem é casado, meu esposo é minha esposa, quem é pai, quem é mãe, quem é filho? Pois o filho é um bicho danado. Eu falo como filho, viu? Quando era criança, era filho. Ah, o pai do vizinho é melhor que o meu. Mas o vizinho achava que o meu pai era melhor que o dele. Coisa estranha isso, não é mesmo? E algumas vezes, não valorizam o que temos dentro de casa. Não valorizamos a chamada de atenção do pai. E quando a mãe fala, não vai por esse caminho. Não vai dar certo. Não é praga da mãe. Não é praga do pai. Significa que eles já passaram por isso. Que já sofreram. Já estão pessoas tarimbadas. E sabem o caminho. Então, essa primeira leitura me fez todo esse vir. É claro, temos que lembrar que Paulo está falando a Timóteo. E é uma das cartas que nós chamamos pastoral. Onde Paulo faz e dá instruções pastorais de como tem que ser vivida a comunidade. Como tem que ser vivida a vida enquanto igreja. Então, se queremos algo, temos que procurar sermos pessoas da justiça, pessoas da piedade, pessoas da fé. O amor já falei. Aqui ainda fala da firmeza, da mansidão. Olha gente, a mansidão ela não tem que ser confundida em sermos bobos. Entendam isso. Onde eu lembro que quando eu era recém-chegado no seminário. Eu sempre fui uma pessoa assim, não é querendo puxar a sardinha da minha lata não. Sempre gostava de ajudar as pessoas. Por exemplo, no seminário era uma semana de cada acordar às 5 horas da manhã para fazer o café da manhã. Isso é o seminário. Era assim na nossa minha vida de seminário. Nós íamos dormir 10 horas da noite, 11 horas, meia-noite. Eu venho da vida rural, do sítio. Estudava à noite. Eu ia dormir todo dia, meia-noite, uma hora. E acordava às 5 horas da manhã para ir para a roça. Porque 7 horas da manhã tínhamos que estar na roça. Trabalhávamos até as 4 e meia, 5 horas. Chegava em casa, tomava banho e ia para a escola. Assim desde os 10 anos de idade. Então, acordar às 5 horas era fichinha para mim. Então, íamos lá. Já, Laurindo, você pode ficar na minha semana de uns 2, 3 dias para mim? Posso, posso sim. Por que você quer que eu fique? Ah, não, que eu quero estudar. Eu estou estudando e tal. E um dia o reitor chegou em mim e falou assim, quero conversar com você. Eu. Tudo bem. Pensei assim, vai me dar bronca. Porque quando o reitor chama, né? É quando o pai e a mãe chamam a gente para conversar, né? Ele falou para mim assim, eu vejo você muito bom. Mas a sua bondade não tem que dizer que você tem que ser bobo, viu? Estão fazendo você de gato e sapato. Então, isso de fato vem em minha cabeça. E algumas vezes a nossa bondade, a nossa mansidão não pode ser resumida em sermos bobos. Jesus nos fala o quê? Sermos espertos, né? E o reino dos céus quer também pessoas com essa esperteza para o bem. Para sermos de fato pessoas da misericórdia. E ao mesmo tempo, quando nós falamos desse agir no mundo, Jesus hoje fala aqui no evangelho, né? Tinha aquelas mulheres que o acompanhavam, que estavam diante dele ajudando. E algumas vezes nós achamos que não precisamos ajudar ninguém. Só o fato de rezar é o suficiente. Não precisa de mais nada. Será mesmo? Então, que possamos, além de, é claro, de rezarmos, buscarmos essa vida de oração, mas que a nossa oração seja traduzida para as obras dentro das nossas comunidades, dentro do nosso ser igreja, do nosso ser comunidade. E pedindo hoje, nesse dia votivo, a Santa Rita, que ela nos dê essa força. Pois ela, através do seu sofrimento, através da sua perseverança, se nós olharmos a vida dos santos, em especial hoje, Santa Rita de Caça, no seu dia votivo, nós vemos assim, pessoa sofrida. Imagina o quanto, acredito que todos nós que aqui estamos, sabemos a história de Santa Rita. O sofrimento dela com o esposo, com os filhos, esse espinho que ela tinha na carne, que era essa convivência. Hoje, a sociedade chamaria isso de uma convivência tóxica. E ela não desanimou, não desistiu de Deus. E quantas e quantas vezes nós queremos desistir de Deus? Numa simples, entre aspas, crise existencial. Então, que possamos nos firmar nessa santa, que mesmo diante de toda turbulência, que a vida foi, ela não desistiu. Pelo contrário, tornou-se forte e perseverante. Este é o nosso chamado, a sermos fortes e perseverantes. Não diante do mundo, mas diante de Deus. Mostrar ao mundo, quem é o nosso Deus? Quem é este Deus que nós nos apoiamos? Este Deus que está diante de nós? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Great. Obrigado. Obrigado.